A classe trabalhadora denuncia, acidente de trabalho não é culpa da vítima e desafia quem queira provar o contrário. Mas por quê? Toda empresa é responsável pela segurança e saúde dos trabalhadores. Ela sendo responsável pela segurança e saúde do trabalhador, também ela é responsável quando acontece um acidente. Então, objetivamente, sempre vai ser culpa da empresa, porque é ela que deveria ter tomado as medidas para evitar o acidente. Pelo terceiro ano seguido, a pastoral operária da Arquidiocese de São Paulo se une à causa dos trabalhadores. Os fiéis acreditam que culpar as vítimas é uma invenção do capitalismo e o dever da igreja é lutar em favor dessas vítimas. A campanha da fraternidade é um dos caminhos nesse processo. Os acidentes de trabalho são uma grande violência, porque acontecem em grande número e tem muitas mortes. Não só acidentes, tem doenças e mortes também. E nós fazemos, na pastoral operária, vem denunciar que acidente de trabalho não é culpa da vítima. Portanto, devemos superar esta grande violência, assim como pede a campanha da fraternidade. Há 49 anos, a explosão de uma mina nos Estados Unidos matou 78 trabalhadores. Para relembrar e refletir sobre a tragédia, 28 de abril é conhecido no mundo todo como dia mundial em memória às vítimas de acidentes do trabalho. A pastoral operária luta por esses e por todos os trabalhadores, porque causa operária é causa cristã. É uma questão muito grave, muito grave. Muitas pessoas morrem. O trabalho mata e mata muito. Então, a igreja, com essa questão da dignidade, defender a dignidade humana, da vida plena, da justiça, para ter paz, a gente só vai ter justiça a hora que a gente tiver um trabalho seguro, um trabalho digno. No próximo 1º de maio, dia do trabalho, a pastoral operária convoca os fiéis da igreja para o dia de luta na Sé, no centro de São Paulo, a partir das 9 da manhã. Um apelo para que os trabalhadores encontrem na Cruz de Cristo a justiça. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.